Nós temos 14 a 15 projetos que estão disponíveis para já apreciados pela CCJ. Eu espero que durante a semana, com ordem do dia e deliberação da segunda a sexta-feira, possamos ter aí uma série de outros projetos importantes a serem apreciados. Nós vamos ter o voto aberto, que é a primeira proposta, a proposta número 1, uma decisão da CCJ, uma decisão que a CCJ já tomou em outra proposta de emenda constitucional do senador Paulo Paim. Também já tomou uma proposta de emenda constitucional do senador Álvaro Dias. Nós vamos ter que decidir novamente sobre a proposta que veio da Câmara. Depois temos a alteração com maior rigor nos projetos de lei que tratam de reforma nos acidentes de trânsito, criando uma regulamentação específica, uma tipificação penal para coibir e penalizar os famosos rachas. Temos projetos que tratam de reforma eleitoral ainda também, financiamento de campanha, lista fechada está também na CCJ e o Plano Nacional de Educação, que a CCJ deverá se pronunciar. E eu tenho essa relatoria para, na próxima quarta-feira, entregar a deliberação dos nossos pais. E aí E aí E aí